Olá, violinistas! Tudo bem com vocês? Estamos aí hoje para falar de um assunto tão importante para os violinistas e a primeira aula que estamos liberando sobre esse assunto aqui no canal. Então, se você é novo aqui no canal, a gente tem muito conteúdo legal, dicas, temos vídeo-aulas, temos materiais sobre curiosidades, vlogs, então acompanha a gente, se inscreve, o conteúdo aqui é bem legal. Se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, entre, porque lá a gente coloca vídeos, a gente tira dúvidas, a gente avisa quando a gente vai lançar, abrir vagas para algum curso nosso, tá bom, gente? É uma forma da gente ter um contato mais próximo a vocês. Primeira coisa que a gente tem que falar nessa aula é o que é mudança de posição. Gente, mudança de posição, nada mais nada menos, é quando você tira aquela ideia que aquela nota é naquele lugar, naquela corda, e você descobre que aquela nota pode ser feita com outros dedos, aquela nota pode ser feita em outra corda, pode ser feita de uma forma diferente, um dedo diferente. Então, isso é basicamente a mudança de posição. Para executar essa mudança de posição, existem várias regras, porque se você fizer ela errada, gente, eu sempre digo para os alunos, os dois maiores causadores de vícios, e os mais difíceis de tirar é o de mudança de posição e o de vibrato. Falar vibrato, a gente tem um curso, o Cássio e ele montam um curso passo a passo aí, se você tem interesse de aprender vibrato, o link está aqui na descrição, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso, tá bom? A mudança de posição é quando você, por exemplo, eu vou executar três notas aqui na corda Lá. Vamos começar pelo Lá, o Lá solta, o Si e o Dó. Então, executei três notas. Esse Lá, Si e Dó, eu posso executar ele na corda Ré, o que era o meu quarto dedo. Agora, por exemplo, eu vou começar com o segundo dedo. Isso é uma possibilidade. Lá, Si, Dó. Mesma coisa aqui na corda Lá. Eu posso começar esse Lá quarto dedo, fazer ele com o terceiro dedo. E aí eu mudo essa configuração dos meus dedos. E isso nada mais é do que uma disposição. Então, ela vai te dar liberdade. Não só isso. Ela vai te dar diferentes timbres, porque vocês perceberam que um timbre fica diferente quando eu toco em outra corda, mesmo sendo as mesmas notas? Então, ela vai te dar essa possibilidade. E não só isso. Existem notas aqui na corda Mi. Essas duas notas, por exemplo, eu só consigo executar se eu fizer mudança de posição. Se eu não fizer mudança de posição, eu não consigo executar elas, né? Essas notas mais agudas, a gente tem nota até o final do espelho. Então, todas essas notas, eu só consigo executá-las se eu fizer a mudança de posição. Então, ela, na verdade, é uma técnica mais avançada. Ah, mas por que ela é mais avançada? Gente, ela é mais pra frente, porque vocês precisam ter a afinação em dia. Ou seja, vocês têm que conseguir reconhecer quando a nota está desafinada e corrigi-las. Por quê? Quando você não tem ainda muito firme a primeira posição, o que vai acontecer? Quando você aprender outras posições, elas vão ser desafinadas. Você não vai ter noção se a nota está certa ou errada. E o principal é você conseguir ter essa noção. Se você está indeciso, se está na sua hora de aprender mudança de posição ou não, então, o primeiro ponto a ser avaliado é a afinação. Você já consegue avaliar se a nota está afinada ou desafinada? Se você consegue, então, acho que você já está preparado para aprender mudança de posição. A mudança de posição, ela sempre é pensada em blocos. Como assim? Então, quando você movimenta a tua mão, você não pode levar só os dedos e deixar o seu dedão para trás. Oh, vai dedo, vai dedão. Vai dedo, vai dedão. Não! Ela tem que estar bem relaxada, porque você precisa conseguir fazer esse movimento aqui. Gente, isso aqui tem que estar livre. Então, peguem o violino e executem esse exercício. Esse é o primeiro exercício que a gente aprende no violino na mudança de posição. Primeira coisa que vocês têm que conseguir é executar isso aqui até aqui, até o final do espelho de vocês, e voltar para a primeira posição sem ficar prendendo. Então, quando eu aperto a minha mão, acontece isso aqui, ó. Ela vai travando, tá vendo? E quando ela chega aqui, a mão acaba querendo ir assim, ó. Eu aconselho também começar na corda sol. Na corda mi, a gente ainda consegue inovir isso até aqui, ó. Tá vendo, ó, quando o dedão fica para trás? É um bloco, o dedão tem que ir junto, tá vendo, ó? Ó, o dedão tem que ir junto. Então, faça na corda sol. Vocês vão executar exatamente isso aqui. Então, vocês vão subir o bloco e volta o bloco. Vocês perceberam que aqui, ó, nessa volta aqui, o meu dedão voltou junto? Ó, olha o meu dedão aqui voltando, tá vendo? Então, é isso aqui. Eu vou até lá em cima e volto. Por que que eu preciso fazer isso? Gente, vocês precisam executar esse exercício para poder ensinar para a mão de vocês qual é a posição do dedão e da mão vai ficar em cada uma das posições. A gente tem várias posições aí no violino. Na minha primeira posição, a minha mão fica aqui. Na minha segunda posição, fica aqui. Na minha terceira. Na minha quarta. Na minha quinta. Na minha sexta, ó, o meu dedão. Na minha sétima. Na oitava. Nona. Décima. Lembrando, gente, que vocês não podem deixar o quarto dedo para trás. Olha só, na minha décima posição, por exemplo, se eu quiser colocar o meu quarto dedo, eu consigo colocar aqui, tá vendo? Se eu deixar ele para trás, olha aqui o que que acontece, tá vendo? Eu não consigo alcançar a minha quadra sol. Então, olha aqui, a minha mão, ela vem por cima. Isso é dica de ouro. Não deixem o dedinho para trás, a mão para trás. Outra coisa, a forma de dedão vai depender do tamanho da tua mão e do tamanho do teu dedão. Eu achei confortável, para mim funciona muito bem, trazer o meu dedão junto daqui para cá, até aqui em cima. Agora, existem vários violinistas que deixam o dedão aqui atrás e conseguem executar maravilhosamente bem. Quem tem a falange muito solta, por exemplo, né? Isso aqui, ó. Quando estiverem fazendo a subida, vim com a mão, colocar a falange no lugar para tentar executar sem fazer isso aqui, ó. Não façam isso aqui. Isso aqui é tensão, gente. Isso aqui vai dar tensão em vocês. Tentem acostumar a manter essa falange fortalecida aqui para vocês conseguirem manter ela solta, ela posicionada corretamente. Porque se ela travar aqui, isso vai impedir vocês algum movimento que vocês vão querer executar em uma peça. Então ela vai estar presa. Então deixem a falange solta. Bom, basicamente a mudança de posição, ela é isso. Ela funciona dessa forma. A gente vai numerar essas posições à medida que a gente vai subindo. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Primeira posição, lá na corda sol. Eu tenho sol, lá, si e dó. Né? Eu tenho lá, si e dó. Quando o meu si vira primeiro dedo, porque o meu si era segundo dedo na primeira posição, concentra. Concentra que não perde o raciocínio aqui, senão você vai se perder. Então, o si, que era o segundo dedo na corda sol, vira primeiro, segunda posição. O meu si... Ele vira primeiro. Então agora é si... Então o meu si virou primeiro, o meu dó, que era terceiro, vira segundo, o meu ré, que era quarto dedo, vira terceiro. Então, o meu dó, olha só. Na primeira posição, o meu dó era terceiro dedo. Quando ele vira primeiro dedo, é terceira posição. Então o meu dó virou primeiro, o meu ré vira segundo. E qual é a nota depois do ré? Dó, ré, mi. Então, não vai ser mais o primeiro dedo na corda ré. Vai ser aqui. O meu fá, que era segundo dedo na corda ré, vai ser quarto dedo. Mudança de posição é isso, é essa configuração. Aí muda o dedilhado, né? Então quando você vê aquela nota, aquela partitura, ela não é mais lá. Outra coisa, tem que saber tom e semitom. Isso é uma coisa que eu falo também, eu falei no workshop que a gente fez, e eu falo também no curso de teoria. Mudança de posição, tem que saber teoria musical, tem que estar dominando. Então se você acha que ainda dá pra melhorar, pra aprender, pra evoluir mais, principalmente o seu peixe, que ajuda na afinação, se você ainda não tá com a afinação em dia, o ritmo também. E temos também um planner gratuito, 100% gratuito, pra vocês baixarem aqui abaixo também. Só fazer o cadastro e-mail de vocês, vocês também vão receber alguns conteúdos, PDFs extras aí de materiais esses que a gente envia, né? Toda semana aí alguma coisinha nova pra vocês aí por e-mail. Tem vários métodos pra mudança de posição, várias metodologias, vários jeitos de se ensinar. A mudança de posição, ela é um passo além que você vai dar no violino, uma porta que vai abrir um universo pra vocês. Porque agora, não necessariamente aquela nota vai ser naquele lugar, mas ela vai abrir pra você um universo. Ela pode ser em várias cordas, ela pode ser com vários dedos diferentes, com vários não, né gente? Só tem quatro dedos aqui pra digitar. Então basicamente é isso, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão, dúvida sobre o conteúdo, deixa nos comentários aqui pra gente tirar, a gente tá respondendo no grupo do Telegram também algumas dúvidas. Então coloca, eu comecei o primeiro vídeo, né, de mudança de posição. Quero saber, eu quero ter o retorno de vocês. Vou botar uma meta pra vocês, hein? Se tiver 100 likes nesse vídeo, eu monto uma outra videoaula, eu caço, a gente monta mais uma videoaula sobre mudança de posição. Que eu sei que vocês vão querer, talvez, saber algum método, algum exercício específico pra fazer mudança de posição. Nota de passagem, por exemplo, é um assunto que eu não falei antes no vídeo pra vocês, mas nota de passagem é o que vai fazer a mudança de posição acontecer de forma consciente. Muita gente quer fazer mudança de posição na sorte. E não é. Você tem que ter uma nota de referência pra você sair. É como se você jogasse uma ponte pra dar o pulo. Vamos supor, você quer pular daqui pra cá. Vai que dá certo, mas se não der também, aí é certeza que deu errado. Qual é a chance de dar certo? Não sei. Mas se você coloca uma ponte, uma escada ali, entre um lado e outro, dá certo. Isso é a nota de passagem. Então, por exemplo, pra eu tocar primeiro dedo na corda E, Segundo dedo na, o lá, né, em vez de fazer quarto dedo e fazer segundo, não é na sorte. Eu não vou aqui. Ó, saiu alto. Claro que saiu alto. Não tem como acertar na sorte. Então, pra eu acertar, eu faço a minha nota de passagem. Então, se você quer saber o que é nota de passagem, algum exercício pra isso, deixa aí o seu like, compartilha o vídeo pra gente chegar logo nos 100 likes aí do vídeo e botar mais material pra vocês. Gente, é uma forma de vocês ajudarem a gente a crescer, a manter o conteúdo aqui pra vocês, a ter o feedback de vocês também do nosso conteúdo. E até a próxima. Tchau. Noita. Ajuda, tá? Eu montei. Lembra? Ó, tem um lobo aqui. Nesse vídeo, eu mão de passagem, por exemplo, nota de passagem, gente, é um assunto que eu não falei antes.